Tá faltando uma musiquinha Tá faltando uma musiquinha Depois da inquisição com Bolsonaro Que me deixou com 900 anos Não é Renata? É Simone! Vamos para a primeira pergunta Sabemos que você, Lula Não deve nada para a justiça Jesus! Começamos com essa A primeira pergunta é essa, Lula Corrupção É isso, companheiro Exatamente a primeira pergunta Corrupção Tá certinho, corrupção Então, como muito bem vocês falaram Não devo nada à justiça Eu sou o homem mais honesto Desse Brasil E por isso estou aqui no conversa com o compadre Para pedir o seu voto Olhando para a câmera dos estúdios da Globo Eu prometo que eu não vou mais enganar o povo outra vez Eu prometo isso Então, velho Bonner E velha Renata Vamos para a próxima pergunta combinada com vocês E reiterando para vocês Que Lula Esse homem que está na minha frente E da velha Renata É sim, Bonner Não deve nada à justiça Lula Lula Desculpa Mas eu tenho que fazer essa pergunta Para não dar a bandeira É, velho Bonner Não sendo aquela bandeira verde e amarela, né Pode ser uma vermelhinha Com o martelo e foice Essa aí Essa aí, Bonner Mas pode continuar Como você pode assegurar Que não haverá corrupção Bom, companheiro Bom, velho Bonner Bom, velha Renata As pessoas Confessaram Foram condenadas Mas eu Nesse país Agora eu sou o descondenado E candidato a presidente da república Ficou claro Ficou claro para vocês Mas vou deixar com você Lula As perguntas De amanhã Para você decorar Então é isso, pessoal Até amanhã Boa noite Que? Que? Olha isso É ela É ela Ela É ela É ela É ela Onipido Rio de Janeiro!